Falar de suicídio no mês de setembro amareno, no mês de prevenção do suicídio, é curiosamente delicado, né? Delicado. É curiosamente delicado e é por isso que é importante ter pessoas com formação especializada na área para poder trabalhar. Porque, como você sabe, suicídio é um fenômeno que tem socialmente um efeito de contágio, né? Então, notícias sobre suicídio, falar de suicídio, ele precisa ser feito com muita responsabilidade. Perfeito. Com muita responsabilidade, porque é uma comunicação que não seja adequada e o que a gente chama na área de comunicação segura sobre o tempo. Se isso não for feito, o efeito pode ser prejudicial de qualquer comunicação. O suicídio é um fenômeno complexo, com muitas causas diferentes. Então, abordar preventivamente não é assim, olha, eu vou fazer essa ação e resolver o problema. Então, assim, poxa, isso é um sofrimento dos mais terríveis, assim, o luto de quem perdeu um ente querido por suicídio, né? E aí o cara tá lá devastado por aquela perda. Assim, quem perdeu algum ente querido por qualquer causa que seja, sabe disso, você fica devastado. E no caso do suicídio você tá devastado e vem alguém que fala assim, poxa, mas você não percebeu nada? Nossa, eu imagino, né? E aí o sofrimento da pessoa, a pessoa fica envergonhada, às vezes a pessoa não sai de casa. Fica meses sem sair de casa, porque não quer encontrar com alguém que desavisadamente vai fazer essa pergunta. Que implicitamente tá dizendo assim, você tem culpa, porque você não viu. Então, como se a responsabilidade dessa prevenção fosse da família, e na verdade um suicídio já é suicídio demais, e cada suicídio é uma responsabilidade da sociedade como um todo. O cuidado é tão grande que as únicas instituições que oficialmente podem falar do Setembro Amarelo, que fazem parte oficialmente, é a BP e o Conselho Federal de Medicina. Perfeito. Mais nada, porque tem um monte de usos... Indevidos. Indevidos da campanha e pessoas que vão falar de um jeito inadequado, né? Então, por essa via, ou então pela via do combate ao estigma, é uma campanha extremamente bem sucedida, porque é uma campanha que atinge praticamente todo mundo do Brasil. E dos países de língua portuguesa. A gente pode se guiar por algumas informações epidemiológicas. Por exemplo, suicídio é quatro vezes mais frequente em homem do que em mulher. Então, os homens carregam esse fator de risco. Situações de isolamento social, que o nome poético seria assim, pessoas que perderam o senso de pertencimento. Eu não sou importante pra ninguém, ninguém é importante pra mim. Essas pessoas têm maior risco. Você pode associar esse sentimento com o desemprego, com ser solteiro, ou então divorciado e viver só. Ou os idosos que, enfim, o ente querido faleceu, os filhos estão morando longe, ele tá lá isolado, tendo essa experiência de... E ninguém se importando em falar, é quando liga, fala, ah, não, tô me enchendo o saco aqui e tal. Então, essa perda do senso de pertencimento, essas situações que resultam em um isolamento, e essa perda da sensação de importância coletiva, isso é um enorme fator de risco. Ter uma doença mental, então assim, é até uma coisa curiosa, que ter doença mental não é nem necessário nem suficiente pra ter o risco de suicídio. Por que não é necessário nem suficiente? Porque existem suicídios sem presença de transtorno mental, de doença mental, existe. É a minoria, mas existe. E por outro lado, a gigantesca maior parte das pessoas com doenças mentais não vai morrer por suicídio. Então, tem muito mais aí nesse meio, modulando o risco de suicídio do que meramente ter uma doença mental. Mas o fato é que mais de 90% das pessoas que morrem por suicídio estavam com uma doença mental que poderia contribuir com aquele fenômeno, com aquele evento. Então, ter uma doença mental é extremamente importante. E tem outra coisa que é assim, você mencionou, em torno de 50% das pessoas que morrem por suicídio, elas tiveram contato com o serviço de saúde previamente, nos seis meses que antecederam a morte. No contato com o serviço de saúde, do mesmo jeito que pra falar na mídia é complexo, é difícil, a gente tem que ter cuidado, mas no cuidado de saúde um a um, abordar suicídio é extremamente adequado e tranquilizador. O efeito de cópia que a gente está descrevendo no cenário de informações de massa, então eu não sei quem vai escutar esse podcast, como é que isso vai aparecer, como é que isso vai ressoar na pessoa, mas no paciente que eu estou atendendo, aquela troca de informações é extremamente tranquilizadora. Obviamente que é um assunto sensível, que a pessoa pode ter vergonha, pode ser que ela tenha ideias de suicídio, mas tem vergonha de falar daquilo. Então, é um assunto que tem que ser abordado cuidadosamente, com muita empatia, com respeito. E o professor Neuri Bottega, que é o... O Papa. Tem várias profissionais de referência em prevenção de suicídio, a professora Alexandrina, o professor Jair Mari, o professor Humberto de Belo Horizonte, o próprio Antônio Geraldo da Associação Brasileira de Psiquiatria, que trabalha... O Tavi Souza lá no Ceará. Exatamente. Então, assim, um monte de gente que trabalha, mas a grande referência, a grande inspiração é o professor Neuri Bottega. E ele diz que ele... Quando ele está diante do paciente, ou quando ele vai abordar o tema de suicídio, ele tenta fazer de um jeito amoral. O que significa essa abordagem amoral? Eu não estou ali para dizer o que é certo, o que é errado, se isso é crime, se não é crime, se isso é pecado, não é pecado. Estou aqui como um profissional de saúde cuidando de alguém que está sofrendo. E aí, você tem que ter esse cuidado para não ir com a sua carga de julgamento. Então, digamos que na minha religião, e eu sou muito religioso, suponhamos que eu seja muito religioso, na minha religião é um pecado mortal, gravíssimo, suicídio. Então, esse meu sentimento vai interferir no jeito que eu cuido daquele paciente. Não, aí você está no lugar errado. Você está no lugar errado, não. Você está prejudicando aquele paciente. Não é um lugar de julgar, de dizer o que é certo, é um lugar de cuidar. Então, esse tem que ser o espírito para conversar sobre comportamento de suicídio com a pessoa, e o cuidado de ser algo que você vai fazendo com sensibilidade. O passo a passo, normalmente, das perguntas é assim. Frequentemente, a gente faz essa intervenção, essa abordagem, quando a gente identifica sintomas depressivos, por exemplo. Ou quando você identifica essa perda do senso de pertencimento, ou quando a gente identifica alguns elementos de desesperança. Então, você vai lá e fala, poxa, como é que está a esperança dessas coisas melhorarem? Aí a pessoa fala, nossa, não tem esperança nenhuma, já tentei de tudo. Aí você fala, já pensou em algum momento que era melhor sumir, desaparecer? Aí a pessoa, não, vira e mexe, eu penso isso. Chegou a pensar que era melhor se você tivesse morto? Aí você vai... Elevando a pergunta. Isso, e de maneira sensível, deixando aquele ambiente seguro para falar do tema. E, obviamente, do ponto de vista técnico, o médico, o profissional de saúde, ele quer saber... E depois você pergunta, e já pensou em tirar a própria vida? Fez algum plano para isso? E aí, muitas vezes, para-se nesse momento aí na intervenção. Mas é muito importante saber a frequência, todo dia, quantas vezes ao dia. Quando vem essa crise de ficar pensando em tirar a própria... Dura quanto tempo? Dura alguns minutos? Dura horas? Sabe? Para você ter mais detalhes para instrumentalizar a sua decisão de qual é a melhor forma de tratamento. Porque tem crise de suicida que vai exigir internação, que vai exigir uma abordagem de pronto-socorro. E tem crise de suicida que não. Tem uma coisa que eu acho que é fundamental... Porque, assim, pode ter pessoa que está escutando isso aqui e está num momento de crise, né? E aí, o problema de falar de suicídio na mídia é que esse... Não é uma conversa muito legal para quem está em crise. Perfeito. É um assunto difícil. Não é uma conversa muito legal, porque aqui... É diferente de eu estar atendendo alguém e eu vou conversar e vou dar o acolhimento que ela precisa para o que aquela conversa vai mobilizar. Toda vez que a gente vai fazer alguma palestra... Às vezes palestra para profissionais de saúde sobre suicídio... É assim, metade do... Se eu tiver 10 minutos, vai ser menos da metade falando e a outra metade dando suporte para o quanto que aquela conversa despertou angústia nas pessoas. E é algo que a gente não consegue fazer aqui. Então, eu diria assim, se você está num momento de crise, procura um profissional de saúde. Mas, putz, mas eu vou procurar o SUS, é difícil. Beleza. Não está... Vai na unidade básica de saúde. E avisa lá, olha, eu não estou bem, eu preciso conversar com alguém. Você vai... O equipamento de saúde mais adequado para te acolher é a unidade básica de saúde ou o centro de atenção psicossocial. Se você... Enfim... Então, não é através de vídeos na internet que você vai abrandar a sua crise, o seu desespero. Não. Provavelmente, os vídeos vão só te angustiar mais com a melhor das boas intenções. Então, uma conversa como essa aqui é muito mais uma conversa para alguém que se interessa pelo tema, alguém que gostaria de implementar medidas de prevenção, gostaria de contribuir de alguma forma. Mas, se você está em crise, essa conversa aqui ajuda menos. Música Música